Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 14 de dezembro de 2023. Bom dia, bom dia a família messiânica, bom dia a todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui, o solo sagrado, para darmos continuidade a essa preparação para recebermos o culto do natalício de Mestre Sama. Todos estão passando bem? Graças a Deus. Está muito quente? Esse ano também eu gostaria de assim alertar outra vez que o nosso culto não iniciará às 9 horas da manhã e sim será iniciado às 8h30, 8h30 horas da manhã do dia 17, domingo. Então gostaria que todos estão acostumados a iniciar às 9 horas, então todos que vão se dirigir para cá para participarem presencialmente ou pela Exonomia TV, gostaria que estivessem bem atentos para esse horário, que é mais durante o período de verão, porque aqui a intensidade é muito grande, sol, muito quente. Então vamos assim fazer o possível para o culto, iniciar às 8h30 e acabar talvez umas 10 horas, 10h e pouco, que ainda está assim mais, a temperatura ainda está mais suportável, vamos dizer, né? Espero que não esteja esse solzão aqui aberto, tudo aberto aqui, vai ser bem quente, né? E está vindo uma onda de calor, então gostaria que todos trouxessem o chapéu, um chapéuzinho, né? Sombrinha não pode trazer, porque pode machucar as pessoas, sabe? Mas um chapéu, não é? Que pudesse proteger a cabeça e também a sua garrafinha d'água, né? Para poder assim ir tomando durante o culto, tá bom? Bom, hoje nós estamos assim falando sobre a transição da era da noite para a era do dia, começamos a ler um poema onde ele fala que aqueles que conseguem perceber o alvorecer, o alvorecer é o início da era do dia, né? Revelam pessoas que possuem verdadeira visão sobre esse momento do mundo, esse momento de grande purificação que está gradativamente se aproximando. E isso, como o Mês Sama nos fala, nós já podemos ver claramente em todos os acontecimentos a nível mundial, não é? Talvez até alguns anos atrás, algumas dezenas ou centenas de anos atrás, os acontecimentos eram a nível regional, mas hoje todos os acontecimentos acabam envolvendo toda a população mundial, não é? Problemas de saúde, nós vimos a pandemia, não é? Pandemia agora em 2021, 2020, 2021, envolveu todo mundo, parou o mundo, todo mundo preocupado com o andamento dos acontecimentos. Todos precisaram parar, não é? Talvez isso já seja uma amostra, né? Para podermos compreender que realmente está se aproximando esse momento de grande purificação, que é o surgimento da luz, né? Que é o aparecimento da era do dia. E isso vai provocar essa grande purificação. Não é mais o caso, talvez, de uma pessoa ser julgada ou outra, não é? Mas sim, todas as pessoas vão passar por um momento de purificação. E as pessoas que conseguirem fazer esse processo acontecer, elas se tornarão aptas a continuar existindo nesse mundo, não é? Essa seria a mensagem de Mês Sama, não é? E também ouvimos a experiência de fé do Renato Pablo Silva Quesada. Ele é chileno, né? Mas já vive no Brasil há 44 anos, tem 36 anos de membro. Então, ele fala do momento que ele passou, não é? Em 2020, 21, não é? Com problemas financeiros, depois apareceu o problema da diabetes, né? Que ele ficou com umas feridas no pé e ele precisou tomar uma medicação, precisou descansar um pouco, né? Isso tudo foi um momento de muita reflexão para ele. Foi um momento de muita reflexão porque ele, procurando o ministro, né? O ministro querubim, ele foi orientado a intensificar as práticas messiânicas. É o que Mês Sama está nos ensinando para ganharmos condição de atravessarmos esses momentos de purificação que estão acontecendo, né? E ele seguiu, assim, fielmente, obedientemente, essa orientação, intensificou a prática do jureiro e da dedicação. Também cuidou de pessoas, que ele é assistente de família, né? Às vezes, sentando mascado, você não conseguiria fazer isso. Mas ele, desafiando, foi cuidar das famílias, recebeu o jureiro aí, fazendo seus donativos. E, com isso, ele também, assim, entendeu que ele precisava cuidar melhor do Sorei Sais, dos seus antepassados. Que, às vezes, a gente faz a inscrição e deixa, né? Porque já fez a inscrição, está tudo certo e eu não preciso me preocupar. Mas, não, ele entendeu que precisa, sim, estar sempre acompanhando, colocar em dia, externar essa gratidão aos antepassados, cultuá-los, né? Isso tudo foi o que modificou a situação que ele passava. Ele também ministrava jureiro para sua ex-esposa, dona Délia, para a filha Alana, né? Então, tudo isso, na vida dele, foi um momento muito grande e, no final de 2022, ele conseguiu se aposentar, né? Ele é chefe de cozinha e também é músico, né? Então, ele trabalha autônomo, de autônomo, né? Mas ele conseguiu se aposentar e hoje está dedicando fortemente na difusão da fé messiânica, ministrando jureiro e atendendo as pessoas. Parabéns, seu Pablo, né? Ele gosta que chamem ele de Pablo, seu Pablo, né? Continue firme e cuide bem da saúde, né? Olha que a purificação está muito forte, a luz está forte, né? A luz estando forte, as purificações acontecem de acordo com essa força, com essa intensidade. Por isso a importância da nossa dedicação, tá bom? Também gostaria de desejar parabéns aos aniversariantes do dia de hoje. Espero que se preparem, né? Para podermos receber esse culto importante, que é aonde comemoramos o Natalício de Mês de Sama. Tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e até a noite. Obrigado. Obrigado. Tchau.